Liv, conheça as 5 melhores amigas que adoram estar juntas. Sophie adora criar novos penteados. E Kate ama esportes radicais. Alexis sabe tudo sobre moda. Daniela adora música. E a Hayden ama os animais. Olha que incrível! As bonecas Liv trocam de cabelo. E ainda tem super acessórios e lindas roupinhas. Liv, suas melhores amigas. É da Long Jump!